Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você, aluno do estágio 3, meu querido aluno da EJA, que está me assistindo, espero que você esteja bem, que você esteja em casa se cuidando. Em algum momento, logo, logo isso vai passar, mas enquanto não passa, você está aqui para assistir essa videoaula, e hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa. Eu sou a professora Laíse, já gravei algumas aulas para vocês, e já sou professora da rede municipal, gosto muito de trabalhar com EJA, vocês são um público maravilhoso de pessoas que, mesmo com toda dificuldade, não desistiram de estudar, sabem o valor que tem no estudo, e eu admiro isso muito em vocês. E eu espero que vocês realmente não desistam, que mesmo com essas dificuldades que nós enfrentamos nesse cenário todo, e mesmo com todas as dificuldades que o aluno da EJA enfrenta, tem que trabalhar, tem que estudar, que vocês não desistam e corram atrás dos sonhos de vocês. Tá certo? Vamos começar nossa aula? Nossa aula de hoje é de língua portuguesa, e nós vamos falar sobre tipos verbais e notícias. Nós já estudamos sobre verbos, já estudamos sobre textos jornalísticos, e dentre eles está a notícia. Para isso, nós vamos começar relembrando o que são os verbos. Os verbos são palavras que expressam ações representadas no tempo. Eles podem expressar três coisas diferentes. Ação, um verbo pode expressar uma ação, algo que uma pessoa faz, por exemplo, correr, brincar, sorrir, dançar, né? Para isso, precisa de um sujeito para executar essa ação. Alguém que esteja fazendo essas coisas aí, né? Executando esses verbos. Essas daí são as mais fáceis de a gente identificar numa frase. João correu na avenida Nóide Sergueira. Meu filho brincou o dia todo. Eu sorri quando meu marido me deu um diamante. Viu, marido? Fica aí, quando você assistir a aula, fica aí, cara. Eu dancei a noite toda na festa. Essas ações aí, esses verbos expressam ações que precisam de um sujeito. De um sujeito para executá-las. Esse aí é um tipo de expressão do verbo. Outro tipo de expressão do verbo é o estado. Ele pode expressar um estado que alguém ou alguma coisa esteja. Aí não precisa exatamente de um sujeito para executar. Ou, na verdade, nesse caso, o verbo serve para mostrar como aquele objeto ou aquele sujeito está. Ou permaneceu, ou se mudou, ou não. Esses verbos são usados por nós para expressar isso. Por exemplo, ficar, estar, ser, permanecer. Por exemplo, eu digo, minha casa fica na rua, na avenida Getúlio Vargas. Minha casa fica na avenida Getúlio Vargas. Então, eu estou dizendo o quê? Onde é o local daquela casa? Ou o estado que aquela casa está? Ou, por exemplo, eu posso dizer a pessoa está doente. Eu estou dizendo o quê? O jeito que aquela pessoa está, o modo de saúde, que aquela pessoa está, o estado de saúde. Eu posso usar o verbo ser. Eu posso dizer o estado de conservação de uma cidade. Feira de Santana é bonita. Eu estou dizendo que o estado da beleza da cidade, da conservação é, usando o verbo ser. Posso usar também um verbo para indicar a permanência. Se aquilo mudou, se não mudou, se permanecesse, continuou do mesmo jeito. Eu posso dizer de uma pessoa que... Ah, deixa eu pensar em um exemplo. Permanece... é uma coisa que não mudou. A lagoa do jacaré permanece cheia de peixes. Então, quer dizer que aquilo não mudou. Então, eu estou indicando o estado dessas coisas. Nesse caso, o verbo não precisa de alguém para executá-lo. Porque ele só está indicando o estado de alguém ou de alguma coisa, algum objeto, algum ser, algum local. O fenômeno da natureza também são verbos que não precisam de alguém para executar. Porque são fenômenos da natureza, com coisas que acontecem. Por exemplo, chover, trovejar, ventar, amanhecer... Não precisa de alguém para chover. Eu posso dizer simplesmente. Ontem choveu a noite toda. Quem foi que choveu? A natureza. Então, não precisa de um sujeito. Ele só expressa os fenômenos que acontecem na natureza. Mas, mesmo assim, todos esses verbos, trovejar, ventar, amanhecer, seja lá o que for que ele expresse, eles representam ações no tempo. Todos esses verbos, eu posso identificar em que tempo foi que eles ocorreram. E aí, eu entro na parte dos tempos verbais. Eu volto a falar sobre os tempos verbais, também para relembrar. Porque os verbos expressam ações no tempo e eles são modificados de acordo com os tempos verbais. Os verbos são variáveis de acordo com o tempo, que indicam o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Então, o verbo vai expressar um fato que ocorreu, que está ocorrendo ou que vai ocorrer ainda, e dependendo do momento em que ocorreu, ele também vai variar de acordo com o tempo verbal. Que pode ser presente, que é quando o fato ocorre no momento em que se fala, ou seja, se eu estou falando aqui de um fato que está ocorrendo nesse mesmo momento, então eu vou usar o tempo verbal presente. Se eu estou falando de um fato que ocorreu antes do momento que eu estou falando, eu vou usar o tempo verbal passado, que também é chamado de pretérito. Pretérito e passado é a mesma coisa, se na sua atividade estiver lá falando. Coloque esse verbo no pretérito, quer dizer que é passado. Então, o fato ocorreu antes do momento em que se fala. Se eu estou falando agora, eu vou usar o verbo no passado, porque o fato do qual eu estou falando já ocorreu. Futuro é quando o fato ocorrerá depois do momento em que se fala. Eu estou falando do fato agora, mas ele ainda não ocorreu. Ele ainda vai ocorrer depois do momento em que eu estou falando a minha frase. Parece um pouco complicado na hora que eu estou falando, mas nós fazemos isso o tempo todo. Sem os verbos, nós não conseguimos nos comunicar. Sem utilizar os tempos verbais, nós não conseguimos nos comunicar. E acaba sendo como aquela linguagem... A linguagem que o pessoal imita como se fosse os índios, a gente sabe que os índios não falam assim, né? Mas, por exemplo, eu estar doente ontem. Eu ir para casa. A gente conseguir se comunicar se fosse dessa forma? Conseguiria se comunicar se fosse dessa forma? Não. Utilizando os verbos, sem os tempos verbais, a nossa comunicação iria ficar extremamente prejudicada. E os tempos verbais nos ajudam a entender melhor e a nos comunicar melhor. Então, conhecer o passado, o presente e o futuro é uma coisa tão simples. Porque é algo que nós fazemos desde quando nós... Nascemos, não, né? Porque quando nascemos, nós não falávamos. Desde que nós fomos aprendendo a falar. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de tempos verbais. De tempos verbais. De tempos verbais. Uma mesma frase. Nós vamos ver como a mesma frase fica em tempos verbais diferentes. para você ver o que é que vai mudar nela. Presta bem atenção. No presente. Vicente trabalha numa loja perto de casa. Então, e no presente. Eu falo agora de algo que acontece na atualidade. No momento presente, no hoje. Vicente trabalha numa loja perto de casa. No passado. Aí eu falo assim. Vicente trabalhou numa loja perto de casa. Ok. Futuro. Vicente trabalhará numa loja perto de casa. Aí eu dou a ideia de que ainda vai ocorrer. As três frases são bem parecidas, né? E o que foi que mudou nelas? Somente o verbo. Aqui em Vicente. Ou no presente. Trabalha. No passado. Trabalhou. E no futuro. Trabalhará. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Quando eles estão com dificuldade de reconhecer. E na frase que é verbo. É aquela ideia que vai dar para a gente. A ideia de. De. De tempo. Aquela. Frase que mostra para a gente. Quando foi que ocorreu. Em que tempo foi que ocorreu. Aquele fato. Ou se ainda vai ocorrer. É isso que nos mostra. Como identificar o verbo no afrado. É que. De acordo com o tempo verbal. Ele muda. O final, né? Principalmente o final do verbo. Muda. Essa primeira parte aqui não muda. Mas a palavra trabalhar. Mas a palavra trabalhar. O verbo trabalhar. Ele se transforma. O finalzinho dele muda. No presente. Trabalha. Termina com A. No passado. Trabalhou. No futuro. Trabalhará. E aí. Ele fica diferente. Em cada um desses tempos. E muda totalmente o sentido da frase. Se eu quero falar de uma coisa no passado. Eu não vou usar a palavra trabalhará. Não vou usar o verbo dessa forma. Então é assim que funcionam os tempos verbais. A otimização dos tempos verbais. Beleza. Então, Pró. Já entendi o que são os verbos. Já entendi o que são os tempos verbais. Mas e agora? Ainda não sei onde a senhora quer chegar. O que eu quero trazer para vocês hoje. Ainda nós temos que relembrar outra coisa. Que são os textos jornalísticos. Na nossa última aula. Nós aprendemos um pouco sobre textos jornalísticos. Que são aqueles textos. Veiculados por jornais, revistas, rádio, televisão. Pela internet também. Que tem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Existem vários tipos de texto jornalístico. Reportagem, notícia, editorial, artigo, crônica, charge, classificados. Tem vários. Mas dentre eles, nós vamos falar hoje novamente sobre o gênero notícia. É isso que nós vamos relembrar e vamos estudar hoje. A notícia é um texto que apresenta fatos recentes. E traz apenas informações. Não há apresentação de opinião do autor. Ou seja, aconteceu algo, a notícia vai nos informar. Trazer informações. Está lá, escrito, bonitinho. Informações sobre o que aconteceu, quem foram os envolvidos e tal. O autor do texto, o jornalista, o escritor. Normalmente é um jornalista mesmo. Traz as informações sobre aqueles fatos. Normalmente são fatos recentes. Porque ninguém quer uma notícia sobre algo que aconteceu há 10 anos atrás. A menos que exista algum fato novo que esteja relacionado com aquele fato antigo. Alguma informação nova que esteja relacionada com aquele fato antigo. E aí o autor não deve, normalmente não deve dar a sua opinião na notícia. Aí seria outro tipo de texto que é a reportagem. Na notícia não tem a apresentação da opinião do autor. Da opinião do autor. E a notícia tem algumas partes. Primeiro vem a manchete ou título principal. Que é composto de frases pequenas e atrativas. Revela o assunto principal que será tratado. A manchete é aquele título principal que normalmente vem com as letras grandes. E que vai chamar a atenção do leitor. Para entrar em contato, para buscar ler aquela notícia. Normalmente a gente chama de manchete. Mas também pode ser chamado de título principal. Esse título principal é chamado normalmente de manchete. A linha fina ou subtítulo. É a próxima parte que nós vamos ver. É um complemento que facilita o entendimento do título. Vindo logo abaixo dele em letras menores. Vocês vão ver logo mais. O que é a linha fina. Tem a manchete. Como a manchete é um título bem resumido normalmente. Aí vem logo abaixo dele a linha fina. Um subtítulo explicando o título. Com um pouquinho mais de explicação. Depois tem a LIDE. Que apresenta os fatos principais do determinado assunto. Já na introdução da matéria. É o primeiro parágrafo. Que responde as perguntas. O que, quem, como, quando, onde e porquê. Quem está com pressa e vai ler uma notícia. Lê logo o primeiro parágrafo. Se precisar de mais informações. Aí vai procurar ler o restante. Se não, se quiser saber só as informações principais. Todas as informações principais vão estar ali. Os fatos principais estão ali no LIDE. E as outras informações vão estar no corpo do texto. E são as partes do texto que desenvolverão de forma mais detalhada. O que foi apresentado brevemente no LIDE. Então, a notícia é esse texto. Que normalmente é curto. Mas tem todas essas partes aí. Agora, nós vamos analisar algumas manchetes. Devia ter alguma vinheta agora. Porque eu vou trazer as últimas notícias. Atenção, alunos do estágio 3, para as últimas notícias. As manchetes de Feira de Santana. Realmente, isso foram notícias que eu busquei sobre Feira de Santana. Acho que foi na última semana. Colber Filho autoriza a retomada de aulas na rede particular. Atividade desletiva em formato híbrido a partir do dia 19. Secretaria de Saúde amplia a vacinação contra a H1N1 para toda a população. Segundo o prefeito, o ideal é que a pessoa considere pelo menos 14 dias de intervalo entre a vacina da Covid-19 e H1N1. Inscrições para o Enem terminam na quarta-feira. Provas do exame digital e impressos serão aplicadas em novembro. Prefeitura Força, transporte público para vacinação na Uefs. Município disponibilizou ponto de vacinação contra a Covid-19. Agora vamos analisar mesmo as manchetes de outra forma. Vamos observar em cada uma delas os verbos que estão nelas. Na primeira, Colber Filho autoriza a retomada de aulas na rede particular. Essa parte que está aqui embaixo é a linha fina, mas a gente vai analisar só as manchetes, os verbos que estão nas manchetes. O verbo aqui, autoriza, que é a ação. O sujeito, Colber Filho, autoriza. Então essa é a ação. Na outra, Prefeitura Reforça, transporte público para vacinação na Uefs. Qual é a ação? O verbo? Reforça. Secretaria de Saúde amplia a vacinação contra H1N1 para toda a população. Qual é o verbo? Amplia. Inscrições para o Enem terminam na quarta-feira. O verbo é terminam. Agora eu pergunto a vocês. O que é que tem em comum entre todos esses verbos? Ou vou ser algo mais específico. Em qual tempo verbal estão todos esses verbos? Tempo na tela. Pense um pouquinho. Todos os verbos estão no tempo verbal? Presente. Todos eles. Mas, nessa notícia daqui, o prefeito não já tinha autorizado? A prefeitura não já tinha reforçado? A Secretaria de Saúde não já tinha ampliado? E as inscrições do Enem terminam na quarta-feira? Elas ainda vão terminar? Se alguns fatos já aconteceram, outros já vão acontecer. Todos os verbos estão no presente. Aí o nosso amigo aqui ficou confuso. Por que todos os verbos estão no presente? Se os fatos já aconteceram e outros ainda vão acontecer? Vocês já repararam isso? Que nos jornais e nas notícias, os fatos, as manchetes sempre são apresentadas dessa forma? Os verbos no presente, como se estivessem acontecendo agora? A coisa já aconteceu. Os fatos já aconteceram e as coisas estão, são apresentadas como se fosse, como se estivessem acontecendo agora. Sempre no presente. Se a seleção ganha, ganha a Copa do Mundo na semana passada. Como assim ganha na semana passada? Se foi na semana passada, por que ele usa o verbo ganha no presente? Calma, meu amigo. Vou tirar a sua dúvida agora. Não fique assim tão pensativo. Calma, calma. Essa característica revela a intenção do autor de informar temas relevantes na sociedade no momento atual. Ou seja, é uma técnica usada para escrever a manchete da notícia. Olha só. Para se escrever um texto antes, você tem que pensar em quem vai ler aquela notícia. Ou melhor, em quem vai ler aquele texto. Para que serve aquele texto? Para que serve uma notícia? Não é para informar as pessoas das coisas que estão acontecendo na atualidade, dos últimos fatos? Para quem é que eu tenho, para quem é que eu quero que leiam as notícias? As pessoas que buscam informações. Então, se eu quero chamar a atenção dessas pessoas que buscam as informações frescas, as últimas notícias, Então, foi descoberta essa técnica de que se eu colocar os verbos no presente, eu dou a ideia ao leitor de que esses verbos são, de que esses acontecimentos são mais recentes. E aí, o meu jornal, e o meu jornal está apresentando a notícia mais fresquinha. Essa característica revela a intenção do autor de informar temas relevantes à sociedade do momento atual, Descrevendo e narrando eventos que acabaram de acontecer, que continuam acontecendo, ou que acontecerão em um futuro próximo. Assim, chama a atenção do leitor, dando uma noção de atualidade e consegue atrair mais público. Porque jornal também não é de graça, né, gente? Essa técnica também é utilizada para vender mais jornais. Então, tudo é feito com uma intencionalidade. Não pensem que os textos escritos, as produções textuais são feitas sem um objetivo. Todas são feitas com um objetivo. Nesse caso, né, a produção das manchetes e dos jornais são feitas para chamar a atenção do leitor, para o leitor se interessar em ler e acabar comprando o jornal, ou acabar entrando naquele site, e assim, a produtora do jornal vender os seus jornais. E espalhar mais aquela informação. Vocês conseguiram compreender? Então, essa é uma forma de se utilizar desse conhecimento sobre os tempos verbais. E você, que agora já conheceu os tempos verbais na última aula, revisou hoje os tempos verbais em notícias. Será que faz sentido agora para você conhecer mais sobre os verbos, sobre os tempos verbais? Pode lhe ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho, a se comunicar melhor com as pessoas? Pare e pense um pouquinho se esse conhecimento, como que esse conhecimento pode te ajudar no seu dia a dia. Como é que você pode utilizar tudo isso que você está aprendendo na sua vida? Não só para fazer uma atividade, para passar de ano, mas tudo que você aprende vai ocupar um espaço no seu cérebro, então, utiliza esse espaço para alguma coisa. Não deixa isso só ocupar um espaço na sua memória e não utilizar para nada. Não é verdade? Se os jornalistas descobriram que os verbos no tempo presente chamam a atenção do público, você também pode descobrir uma forma de utilizar os verbos e os tempos verbais aí no seu dia a dia. Agora é a sua vez. Imagina que você é um jornalista e que precisa preencher as manchetes a seguir com os verbos no tempo adequado. Qual é o tempo adequado das manchetes? O tempo presente. Então, vamos lá. Primeira manchete. Jovem, fingir, sequestro para tirar dinheiro dos pais. Farsa, aconteceu no Distrito Federal. E aí, o verbo fingir tem que estar no presente. Vamos ver a manchete 2. Feira de Santana, anunciar retorno das aulas presenciais. Manchete 3. Fiscalização, flagrar festa com 800 pessoas aglomeradas e sem máscaras em feira. Meu Deus. Fome e choque com barcos, matar número recorde de peixes boi na Flórida. Olha só, a natureza está pedindo socorro. Então, todos os verbos aí estão no infinitivo, estão naquela, na sua forma normal do verbo. Então, pense aí um pouquinho. Pegue seu caderno. Eu vou esperar você pegar o caderno. E você vai anotar na manchete 1, 2, 3 e 4. Como é que você acha que vão ficar esses verbos no presente? Como é que vão ficar essas frases no presente? Essas manchetes de jornal? Como é que esses verbos vão completar essas frases? Lembrando que a manchete tem que estar no verbo, os verbos tem que estar no tempo presente. Para chamar a atenção do leitor, para dar a ideia de que aquele fato é uma coisa recente, que ela pode acontecer. E aí, gente? Vamos corrigir? Será que você vai acertar? Eu tenho certeza que sim, porque isso é uma coisa fácil, que você, com certeza, você que é do estágio 3, já pegou e já vai dar conta. Vamos ver? Primeira manchete. Jovem finge sequestro para tirar dinheiro dos pais. Passa a acontecer no Distrito Federal. Então, o verbo fingir no presente, finge. Manchete número 2, o verbo anunciar, no presente fica anuncia. Manchete número 3, o verbo flagrar, no presente fica flagra. Manchete número 4, em manchete número 4, o verbo matar, no presente fica matam. Esses são barcos, está no plural, viu? Matam. Então, essas são as manchetes que nós temos aqui hoje. Lembrando, isso é no geral. Você pode encontrar manchetes com verbos no tempo passado, no tempo futuro? Pode. Mas, geralmente, as manchetes são no tempo presente. E aí, gostaram dessa aula de hoje? Está vendo como os assuntos se relacionam? Nós pegamos dois assuntos que nós estudamos nas últimas aulas e conseguimos relacionar eles. Os verbos e os textos jornalísticos, né? Nesse caso, o texto notícia. Então, é isso, gente. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E que isso tenha feito algum sentido aí para vocês, porque as notícias estão ao nosso redor e fazem parte do nosso dia a dia. Entender melhor como elas funcionam e por que elas foram feitas daquele jeito é interessante para que a gente não seja enganado pelas notícias, para que nós estejamos espertos, para não cair em conversas, né? Que são espalhadas por aí. Então, é isso, gente. Um abraço para vocês. Espero que vocês fiquem bem. E até a próxima aula. Tchau, tchau!